Música Olá pessoal, bom dia a começar mais um vlog para vocês hoje sábado dia 9 9 de setembro hoje vou trabalhar, hoje e amanhã da parte da tarde mas hoje queria fazer um bolinho de chocolate, porque até queria levar assim para o trabalho, para as minhas colegas e assim, já que vamos trabalhar o fim de semana ao menos levar um docinho elas às vezes também fazem isso e pronto acho que é bom né? Então decidi fazer vi na internet, vou fazer um bolinho de chocolate, é muito fácil porque olhem, mesmo para vocês fazerem se quiserem não tem, não leva olha o que é que é isso? o costume não leva batadeira não leva beirinha mágica não leva liquidificador não leva nada é mesmo vocês irem mexendo à mão e depois as medidas é tudo por um copo o copo que vocês usarem é a medida que vocês tem que usar sempre é sempre aquele copo portanto, acho que é super fácil vou fazer tenho aí umas pepitas de chocolate de mercadona vou colocar no meio e pronto, assim deixo um bocadinho para eles cá em casa e levo também decidi então vos mostrar amanhã também boa feira de antiguidades de Vilarinho nunca fui então já andava a dizer à minha mãe há bastante tempo que gostava de ir ela chegou a ir com a Marta e com a Marlene mas como eu trabalho muitas vezes ao fim de semana e tenho calhado sempre de manhã quando eu estou a trabalhar de manhã essa feira não tem nada para eu ir então esta vez calha bem e bom para eu conhecer vocês sabem que a minha mãe às vezes encontra-me assim uns achados muito giros na feira de antiguidades que valem a pena portanto eu decidi esta vez ir para para ver se também encontra alguma coisinha pronto e vou ver se amanhã também vos levo comigo portanto hoje vou fazer o bolinho eu acho que este vlog vai ser um bocadinho de hoje e um bocadinho de amanhã como eu à tarde tenho que trabalhar não vai dar para gravar muito mas espero que vocês gostem na mesma vamos lá ao bolinho bem para a nossa receita vai ser muito fácil vamos usar leite vamos usar açúcar eu vou usar estas papitas de chocolate mas bota não tem muitas mas vou usar chocolate em pó farinha vou usar esta com fermento própria para bolos óleo 3 ovos fermento em pó e leite e eu à medida que eu vou usar em vez de usar copos vou usar esta caneca eu não sei exatamente a medida desta caneca eu sei que tenho uma que é de 200 esta é um bocadinho maior é capaz de ser para 220 ml mas vocês já têm mesmo que usar uma caneca ou um copo e é essa medida que vão fazer para tudo porque acaba por ser depois proporcional vamos então começar com a nossa receita vamos começar aqui então a fazer o bolinho se vocês tiverem uma caneca cheia de chocolate será o melhor eu não tenho estou a aproveitar um bocado de chocolate que eu tinha aí normalmente é uma caneca inteira e agora vamos colocar aqui meia caneca de óleo meia caneca pronto meia caneca vamos colocar aqui e misturar tudo ficar assim e vamos misturar tudo muito bem é o que eu digo não precisam de usar bote de eira não precisam de usar nada para esta receita é só uma questão de misturarmos todos os ingredientes muito muito bem agora vamos colocar os 3 ovos inteiros 3 ovos inteiros aqui deixem-me ligar esta luz também que acho que assim fica melhor vocês conseguem ver tudo muito melhor assim não é? olha aí a diferença está vendo? portanto foi ótimo ter colocado esta luz aqui pronto e agora vamos misturar também os nossos ovos aqui isto vai ser um bolo mesmo muito fácil e é um bolo de chocolate normal eu não vou colocar não vou colocar calda não vou colocar nada por cima vai ser só assim um bolo fofinho de chocolate entretanto eu já coloquei o forno para aquecer a 180 graus portanto pronto agora vamos colocar uma caneca de açúcar uma caneca de açúcar este açúcar está um bocado granulado mas dá na mesma eu vou colocar uma caneca mal cheia assim estão a ver? uma caneca de açúcar e misturar tudo novamente isto é sempre tudo misturar tudo misturar claro que vocês podem usar a boteleira e tudo na mesma mas é para ser um bolo prático e fácil que vocês fazerem aí em casa há quem não tenha a boteleira há quem não não é? pronto e agora vamos colocar farinha a nossa farinha que está aqui já a sujar tudo vai ser uma caneca de farinha eu acho que vou peneirar esta farinha só para o bolo ficar mais fofinho sabem? vou colocar aqui peneirado a nossa farinha acho que é melhor e vou já misturar esta farinha a massa já está a ficar mais pesada e este meu este meu batedor já não está a aguentar tanto eu acho que vou mudar para o outro esperem lá vou levar aqui o meu o meu cupcake assim misturar tudo muito bem agora vou tentar peneirar o resto da farinha assim pronto e a massa do bolo já está quase só faltam dois ingredientes vamos misturar tudo muito bem agora vou colocar uma caneca de leite não sei se tenho que ir buscar mais vou ter que ir buscar mais um bocadinho tem aqui então o resto do leite e vamos aos poucos adicionando aqui o nosso leite aqui aos pouquinhos vamos ver aqui ele vai ficar cada vez mais líquido e depois tem tendência a querer vir por fora não é está a ver ele está já ficar bem incorporado vamos colocar mais um bocado assim e vou colocar o restinho pronto já estou a fazer as deiras eu me sujei opa tenho que colocar o meu ambiental deixa-me ir lá aqui eu tenho um ambiental que a lojinha me mandou e às vezes até me esqueço estão a ver o meu ambiental estão a ver mais ou menos eu agora não queria tirar a a cámara do sítio deixem-me só limpar esta bagunça pronto a nossa massinha já está aqui mais líquida estão a ver e agora o que é que eu faço vou pegar aqui uma colher de de fermento em pão isto está bem fechado vamos pegar aqui deixe-me tentar abrir e vamos colocar uma colher bem generosa vou colocar um meio um bocadinho para o nosso bolo crescer bem e aqui no fermento sempre ouvi dizer que temos que misturar assim levemente que é para não tirar o como é que se diz o poder do fermento portanto aqui misturar muito bem agora vou untar uma forma com com farinha bem já consegui diluir aqui o fermento porque aqui a espertinha podia ter também feito a mesma coisa que a farinha mas pronto pronto vou colocar aqui as pepitas afinal não vou colocá-las porque elas já acabaram a validar não há muito tempo mas pronto não vou arriscar e vamos colocar então aqui a massa do bolo e vai ao forno a 180 graus eu não sei mais ou menos vou deixar mais ou menos meia horinha vou colocando o palito e vou vendo e depois mostro-vos o resultado final tchau tchau Entretanto, já dei aqui um jeitinho ao cabelo A maquilhagem já tinha feito, não é? Como vou trabalhar Mas assim, já está, olhem Até só sequei com um secador Não sei se depois vou dar um jeito Mas até acho que está bem Foi só com um secador, mas até acho que está muito bom Normalmente eu costumo passar a prancha E o bolo também já saiu do forno Ele está super, super fofo Portanto, acho que vai ficar muito bom Eu já tirei ali para fora Uma base de bolo que eu cheguei a comprar Numa feira da antiguidade, estão a ver? São estes achados que valem a pena Que é para eu depois meter o bolo lá dentro Para depois guardar E assim, acho que vou levar metade do bolo para lá E a metade fica aqui É para vos mostrar como é que ficou Olhem só o aspectinho deste bolo Tenho só que o desenformar Espero que ele calhe bem E o que eu gostava a falar era isto Estão a ver? Isto também foi um achado de uma feira de antiguidades Assim, ele não é de vidro, é de plástico Mas passa bem por ser de vidro Estão a ver? Fica bem Depois assim posso ter aqui na cozinha Está tapadinho, não entra mosquitos, não entra nada E posso pôr o que eu quiser Isto até dá para os queijos, dá para tudo Pronto Agora vou desenformar o bolinho Primeiro vou tentar desenformar aqui para este pratinho Que é para depois passar para ali Eu gosto que esta parte de cima Fique para cima Olha, ele está super, super fofo Eu tenho aqui uma lavadinha Eu gosto primeiro de passar sempre a faca à volta Mas como eu meti desmoldante e farinha Eu penso que ele vai sair bem Ele parece que está bem despegado assim E vamos lá ver como é que ele vai sair Vamos lá Isto ainda está um bocado quente Por isso vou auxiliar aqui com um pano E... Eu gosto desta parte Eu gosto de ver esta parte quando aparece nos vídeos A desenformarem os bolos Saiu bem O nosso bolinho Isto ainda está um bocado quente Vou colocar aqui E agora Vou pôr aqui Vou pegar aqui nesta parte E vamos virar Ai que lindo Como que me virou, olhem para aqui Olhem para o nosso bolinho Se ele não está com ótimo aspecto Eu tenho ali o meu O meu almoço a fazer Aqui Está a ver? Olhem que aspecto Bom Um bolinho simples E olhem para isto Olhem Ó Super Ó Acho que vocês conseguem Ó Ele até parece que Super, super fofo E depois quando cortar Vou... Vou ver se... Deixa arrefecer um bocado Até vou deixar assim aberto Depois vou polvilhar com açúcar em pó E vou cortar assim as fatias Que é para levar para lá já assim fatiadinho Para ser mais fácil de servirem Pronto Está aqui um bolinho de chocolate categoria Você não está com a minha Você não está com a minha Um 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 That's why I wrote you a letter Cause you see I write so much better Than I speak And I need to tell you You were my best friend Till the end I hope I'll be happy without you But right now I don't know what to do It's hard to get over You chose someone else And you were my best friend It doesn't feel like it was long ago We were head over heels in love Thought it lasts forever But somehow we got lost Looking back I didn't realize What was wrong with me I can't deny I took you for granted You finally had enough Oh oh That's why I wrote you a letter Pessoal já algumas horas depois São onze e meia da noite Saí às onze horas do trabalho E não deu para vos dizer mais nada Porque depois entretanto preparei-me Fui trabalhar E posso vos dizer que o bolo fez sucesso Lavei então como vos disse várias fatias para o trabalho Toda a gente gostou Disse que o bolo estava fofinho 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 Por isso É um bolo fofíssimo Vocês façam aí em casa Fica o mesmo mesmo bom Super olhem Salve mesmo bem Derrete-se na boca Cheguei agora a casa aliado Não deu mais uma fatia Já só tenho para isto No bolo Portanto Façam É um bolo simples Não leva cremes Não leva nada Mas vale a pena Uma coisa que eu vos quero mostrar O Gabriel já está a dormir a esta hora Não é? Então Eu só experimentei Acabou-me ter a lavar Mas olhem Tenho um conjunto Da Barbie Aquela senhora onde eu costumo comprar as colchas Cheguei a comprar um tapete de casa de banho Cheguei a comprar as toalhas Onde compro as toalhas também Que tenho usado aqui em casa Ela tinha conjuntinhos de t-shirt e calção Este da Barbie por R$ 13,90 E depois uns leases por R$ 9,90 Mas eu sempre fui fada Barbie Apesar que não fui ver o filme Mas eu quando era pequena Tinha Sei lá Um monte de Barbies Sempre tive E eu até me casar Sempre tive um quarto Rosa Choque A minha cor preferida sempre foi o rosa E depois que me casei Como não queria Meter a decoração muito rosa Era mais insulteira Então depois de casada Fui para o verde água São assim as minhas duas cores preferidas E... mas O bichinho assim da Barbie E do rosa Choque E do rosa clarinho Gosto muito do rosa clarinho Sempre ficou Quando vejo estes conjuntinhos Pensei assim Ah, eu tenho que ter um conjunto destes Porque... Acho que fica giro E eu as vezes quando estou aqui em casa A fazer limpezas Ou estou aqui por casa Ou até se eu quisera fazer uma caminhada Essas coisas Estes conjuntos são mesmo muito práticos E ainda estou a pensar Se depois não irei lá buscar Dos conjuntos lisos Ela tinha Rosa Choque O conjunto Rosa Choque Com as letras pretas Ou tinha o conjunto preto Com as letras Rosa Choque Que foi o que eu... O que eu comprei Eu já os mostro ali no espelho Estou só a explicar agora Que é só para não fazer barulho para o Gabriel E pronto Entretanto vou meter a lavar Que é para depois já usar Durante a semana Esta semana vou ter folga Esta semana que vem Hoje é sábado, não é? Quase domingo Vou ter folga Terça e quarta Portanto Vou gravar para vocês Vocês já sabem Eu vou vos mostrar então o conjunto Então O conjunto fica assim Estão a ver? Este é um calção que vem até cá cima Muito confortável E ele é assim Compridinho Por acaso gosto E depois tem a t-chat Que veste a TXL Depois diz aqui Barbie E aqui diz Barbie também E fica assim Estão a ver? Achei super piada E acho que fica Bastante cheiro Pronto E depois deste bocadinho Vemo-nos amanhã Pessoal bom dia Continuar este vlog Estou aqui no carro dos meus pais Estamos então a caminho Da Feira da Antiguidades De Vilarinho Estou aqui com a minha irmã Meus pais estão ali à frente Depois mostro E... Depois vai lá E... O meu pai está a conduzir E... Os meus pais já passaram Na Feira da Antiguidades da Póvoa A Feira da Antiguidades da Póvoa e de Vilarinho Estão no segundo domingo de cada mês E eu à de Vilarinho nunca fui Mas a minha mãe já... A minha irmã Aliás acho que encontrou lá um... Encontrou lá um achado Que eu depois também vos mostro E já me trouxeram uma coisinha Agora vamos ver na de Vilarinho Se consigo encontrar mais alguma coisa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pessoal já em casa Depois então da Feirinha Feirinha de Vilarinho Gostei muito Não tinha assim muita coisa Não posso dizer que tinha muita coisa Ainda comprei umas coisinhas Pronto Acho que não gastei assim muito dinheiro Mas o que eu trouxe Foi assim aqueles pequenos achadinhos Normalmente acho que esta feira costuma ter mais feirantes Mas por ser a altura de férias Muitos deles não devem ter vindo Porque tinha lá vários espaços vazios Eu consegui vos filmar pequenos bocadinhos Sabem que é um bocado difícil estar a filmar tudo e assim Mas já deu para vocês terem uma ideia Claro que neste tipo de feirinhas Há coisas que valem a pena Há outras que não É mesmo Nós temos é de estar ali com um olho A ver tudo ao pormenor Porque às vezes Basta uma coisinha mínima No meio de coisas que não valem a pena Estão a perceber? Pronto E foi isso que me aconteceu Eu vou-vos começar a mostrar então Primeiro Eu vou-vos mostrar aqui uma coisa Que a minha mãe comprou então Na Feira da Antiguidades da Póvoa Eu não fui porque ontem Larguei tarde do trabalho Fiquei a dormir mais um bocadinho E depois os meus pais vieram buscar Para ir à de Vilarim Cada Póvoa Eu tenho mais facilidade de ir do que a outra Então A minha mãe comprou-me Mandou-me foto Até havia duas Uma desta cor e outra branca Que são esta travessa de peixe Olhem que linda travessa Estão a ver? E eu acho Vocês sabem aquela minha toalha do mar Isto vai ficar uma maravilha Depois tem aqueles pratinhos também Um azulzinho com peixinhos Acho que isto vai ficar muito giro Lá E pronto Normalmente este tipo de pratos em loja é muito caro E tinha também em branco Mas ficou para a Marlene no branco Eu quis só o azul E foi 5€ 5€ esta pecinha Que se for comprar outro lado qualquer Não é este preço Estão a ver que é Ele tem muitos, muitos pormenores Muito perfeitinho Pronto Ele não tem marca nenhuma aqui atrás Mas olhem Isto para mim Sinceramente Desde que eu gosto Não é? Depois então A feira de Vilarinho Em si Olha Encontrei Numa banca Este Até foi a minha mãe que viu E eu disse Ai adorei Porquê? Porque isto tem uma vela Estão a ver? Este coisinho assim Que tem uma vela artificial dentro Que isto leva pilhas Eu até comprei lá pilhas Lá tinham pilhas A 1€ Cada caixinha Novas Da Panasonic Então Eu comprei E olhem Digam lá Se isto por Foi 5€ Se isto não faz Um efeito lindo Aqui em casa Eu posso meter até Eu não sei Eu acho que vou meter ali em cima Estão a ver? Eu acho que vai ser Assim Imaginei alguém entrar aqui em casa E depois tem esta luzinha assim Não sei Ainda vou ver Eu meto ali em baixo Isto tem muitos sítios que eu posso colocar E onde eu posso colocar E acho que fica lindo Por 5€ E eu depois até experimentei lá Para ver se estava a funcionar e tudo Comprei as pilhas E olhem Achei lindo Até mesmo para a decoração agora de outono Dá para as outono Dá para a parada de natal Dá para o que eu quiser né? Depois Na mesma banca Estou a ver se enquanto Isto foi a primeira coisa que eu encontrei Eu disse que não ia comprar mais abóboras Mas isto foi um achado Daqueles achados Ainda tenho aqui o preço Foi de 2€ E é uma abóbora de veludo Com esta parte dourada em cima Estão a ver Super super linda E pronto Não desisti Porque foi apenas 2€ Estão a ver que eu até agora gastei 12€ Depois Tinha uma senhora que tinha umas coisas de costura Costura, trabalhos manuais E estava muito barato Então ela tinha Fitas de setinho Isto são rolos enormes Estão a ver? Rolos enormes É que se vendia a 50 centimos o metro Acho que foi uma loja que fechou E ela deve ter ficado com as coisinhas E cada rolo destes Ficou a 1€ a cada um Então eu trouxe em verde Assim E trouxe este assim Que é tipo um pérola Foram estas cores E por 1€ a cada um Não ia encontrar em lado nenhum Nem na loja de chineses Uns rolinhos mais pequeninos e fininhos Custam 2€ e meio ou assim Portanto Estes compensaram imenso Tinha mais cores mas a minha mãe trouxe Depois Isto é a minha mãe que encontrou E eu acabei por trazer Isto é a última coisa que eu tenho para mim Não é? Bem Depois foram nas pilhas Que posso-vos mostrar Que foi um prato de outono Para eu pôr na minha No meu louceiro Ele é diferente Tem que o lavar e assim Mas olhem para este prato para decoração Ele tem aqui do lado Assim Uma Tem uma noz Tem umas nozes Uma noz Umas avelás Sei lá Tem aqui muita coisa Ó Assim mesmo outonal E depois Ela A senhora fez por 2€ este pratinho Está um bocado sujinho Tem que o lavar Lá está Desenfeitar muito bem E tudo E ela Ofereceu-me Estes Eu até queria umas coisinhas destas Para eu depois Se quiser colocar o prato Ali no meu louceiro Estão a ver? E fica bonito Assim na decoração do outono Eu já tenho aqueles de bolotas De bordar o pinheiro Mas acho que este também vai ficar muito giro Assim Estão a ver? E acho que está muito muito lindinho Mais então Os dois suportes 2€ Portanto Isto e isto 2€ Ou seja Vem 14€ Não 12, 13, 14, 15, 16 16€ a minha conta E olha que de pilhas Gastei 3€ em pilhas Porque um está aberto Porque eu meti ali Leva 3 pilhas Este Esta lanterna Assim E tinha estas pilhas Panasonic Estão a ver Alcalinas Por 1€ cada coisinha Então eu trouxe 3 Estes é o que eu estou a usar E estes para nós termos em casa Pilhas É sempre uma coisa que se usa Depois Eu comprei duas coisas Para o Gabriel Ele está ali Eu já o vou chamar Eu já Antes de mostrar isto tudo O que é que eu fiz? Como já sabia que ia dar e tudo Já lavei muito bem E desinfetei tudo com álcool 70 e tudo Que é porque Já sabemos que as crianças Isto anda ali no meio e tudo Então eu lavei muito bem E desinfetei O que é que eu encontrei? O Homem de Ferro Estou a falar baixo Cabelo Porque ele vai adorar Porque ele já tem o Homem-Aranha, não é? E ele está a adorar os super-heróis E depois Uma ambulância E cada O boneco foi 4€ E isto 3€ E é muito engraçado que ele abre E sai a A rampa Estão a ver? O senhor era 4€ Mas ele fez a 3€ Achei-me muito giro Assim E ele gosta muito destas coisas Vocês sabem que ele gosta E eu vou chamá-lo Gabi Gabi Anda a ver uns presentes Anda a dizer olá às meninas Ali, olha Queres ver os presentes? Que a mãe comprou? Enra, canassa, acho que ela está a abrir Espera aí, espera aí É surpresa Gostas de surpresa? Está-me aqui É Está-me aqui Tchanan Uuuu O que é? É um caminhão É de uma ambulância, filho Olha É fecha Eu quero mais Queres mais? Queres ver o que a mãe trouxe mais? Só tem mais de uma coisa É mais de uma coisa É mais de uma coisa Olha-me aqui O que é? É um ferro Um homem de ferro? Tu gostas? É Para tu brincares com o teu homem e aranha? A ficha? Sim Tu querias um? Eu quero um Manda um beijinho então Hum Mais Já conheces? Já chega Tira-me 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 É, não é? Para levar os doentes Depois metes os doentes aqui dentro Para ir para o hospital Mostra às meninas o que a mãe deu É uma ambulância Daqui É uma ambulância É? É gira? É E o homem de ferro? Mostra Vamos lá pai então Pai, olha Pai Pronto E foi isto Uma ambulância Uma ambulância E o homem de ferro Ele está muito engraçado Eu sei que vocês gostam de ver que ele apareça Eu assim vou Dar-lhe assim em câmara E pronto Ele já vai ficar entretido Ele já tem Eu vou ver só aos pouquinhos Se encontro Porque Pronto Opa Estes tipos de brinquedos E não estão direitinhos E tudo Bem lavadinho Bem desinfetado Sinceramente Não me faz confusão nenhuma E E pronto E ele fica contente Por isso É tipo Como fosse Uma reciclagem Uma Reutilização Pronto Pessoal Foram estas as comprinhas Estes achados de feira da antiguidade Fiquei muito contente Foram pequenas coisas Não gastei assim Como podem ver Não gastei muito dinheiro Acho que nem cheguei a 30 euros Portanto Eu vou ver mais ou menos quanto é que eu gastei 5, 5, 10 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Gastei 23 euros Pronto Em tudo Já com as prendinhas do Gabriel e tudo Acho que foi uma boa compra Não foi em exagero E E foram assim umas pecinhas Engraçadas Digam-me aí O que é que custaram mais E assim Isso valeu a pena Vou ficar então Ah Já agora Queria mandar um grande beijinho à Dona Fátima De Life Como é que é? Love Your Life Style Acho que é assim By Fátima Vocês têm que seguir Eu vou deixar o link da Dona Fátima aqui em baixo Um grande beijinho para ela Que ela mencionou-me no último vídeo Ela fez umas almofadas inspiradas das minhas Sabem? Aquelas que eu fiz com os froquezinhos E eu queria lhe mandar um grande beijinho E também queria mandar um grande beijinho Para a Susana Que ela tem um Eu não tenho aqui o Um telemóvel Mas ela sabe quem é Ela pediu-me um beijinho É a Susana que tem no Instagram Que se chama Receitas Boas e Gostosas Eu não sei se é bem isso Mas pronto Susana Um grande beijinho Tu pediste-me um beijinho Sabes quem és E eu queria-te mandar um grande beijinho Também que Que pronto Merecem todos um beijinho grande Obrigada por todos os comentários Está a ser um bocado difícil Como eu tenho colocado 3 vídeos por semana Então dar conta dos comentários e tudo Mas eu vou ver se pelo menos Aqueles que eu tenho que responder Se pelo menos diga-lhes uma coisa Desculpem essa demora Mas obrigada por estarem sempre desse lado E por todo o vosso carinho Vou ficar então com este vídeo por aqui Obrigada por assistirem Um beijinho E até à próxima Tchau